Fala, galera! Sou o professor Bruno, professor de Filosofia do ExplicaEi. Estamos aqui no EXP Resolve para a resolução de mais uma questão do Enem. E a questão que nós iremos resolver agora é a questão do Enem 2018, da edição 2018, primeira aplicação. É um texto sobre o surgimento da filosofia, um texto do filósofo francês Boris Merleau-Ponty, um filósofo existencialista extremamente importante para a contemporaneidade e que também discute a filosofia ao longo dos tempos. Então, vamos ver o que esse filósofo escreveu acerca da filosofia. O filósofo reconhece-se pela posse inseparável do gosto da evidência e do sentido da ambiguidade. Quando se limita a suportar a ambiguidade, esta se chama equívoco. Sempre aconteceu que, mesmo aqueles que pretenderam construir uma filosofia absolutamente positiva, só conseguiram ser filósofos na medida em que, simultaneamente, se recusaram o direito de se instalar no saber absoluto. O que caracteriza o filósofo é o movimento que leva incessantemente do saber e ignorância, da ignorância ao saber e um certo repouso nesse movimento. Então, vejam que o Merleau-Ponty fala sobre a atuação do filósofo. E, para ele, essa atuação seria ambígua. Por que ambígua? Porque ela estaria atrelada ao rigor investigativo e, ao mesmo tempo, à ideia de um questionamento. Por que um questionamento? Olha o que ele diz. Se recusaram o direito de instalar no saber absoluto. Ou seja, estando sempre questionando, estando sempre inquieto, estando sempre buscando novas possibilidades, novas abordagens, novas aplicações, mas, sem perder de vista o rigor investigativo. Não por acaso, ele cita aqui a filosofia positiva. E o positivismo, ele é baseado no cientificismo. Vocês devem estar habituados a estudar o positivismo numa perspectiva mais sociológica. O positivismo surge como um curso de filosofia positiva criado pelo Auguste Comte, um pensador extremamente importante, considerado por muitos como um dos responsáveis pelo desenvolvimento da sociologia. E o positivismo estava exatamente buscando isso, estabelecer o que nós chamamos de física social. Ou seja, uma ciência que buscaria estudar, compreender a sociedade com os rigores das outras ciências, da física, da matemática, da química. Por isso, nós falamos que, na visão do Melo Ponti, ao citar positivismo e essa recusa de verdades absolutas, ele está falando sobre a necessidade do filósofo buscar com rigor a sua investigação, métodos para possibilitar a sua investigação e, ao mesmo tempo, sem perder de vista, o questionamento, a inquietude, o desejo por saber, o desejo por ir além daquilo que está à sua frente. Ok. Após essa discussão, vamos agora para o comando. Olha o que o comando nos diz. O texto apresenta um entendimento acerca dos elementos constitutivos da atividade do filósofo, que se caracteriza por, então, qual a principal característica ou quais as principais características de uma atividade filosófica, do exercício do filósofo? Letra A. Reunir os antagonismos das opiniões e método ao método dialético. Método dialético surge na antiguidade com Sócrates e Platão, mas, para muitos, surgiria ainda anterior, com anterior, esses dois, teria surgido com o Heráclito de Éfeso, que ele trabalhava muito com essa perspectiva dialética, e a dialética é baseada no quê? No diálogo, na conversação. Então, o que é que nós percebemos aqui? Que a alternativa A, ela diz que reunir os antagonismos das opiniões ao método dialético seria a principal característica da atividade do filósofo. E nós sabemos que opiniões seriam taxadas como DOXA e verdade seria taxada como EPISTEME. E aí, nesse caso, quando nós falamos sobre antagonismo entre opiniões e método dialético, na verdade, não há um antagonismo, porque elas, de certa forma, acabam se unificando. Dessa forma, não seria a principal característica do texto, da atividade do filósofo, uma vez que elas não foram citadas no texto do Merleau-Ponty. Dessa forma, descartamos aqui essa perspectiva de antagonismo de opiniões dos métodos dialéticos como assertiva. A letra B, ela nos diz ajustar a clareza do conhecimento ao inatismo das ideias. Galera, se são ideias inatas, são ideias preexistentes. Ideias inatas estão atreladas ao racionalismo. E os racionalistas, eles defendiam que existiam verdades absolutas, coisa que o texto, de certa forma, recusa, descarta, ao utilizar a expressão recusaram o saber absoluto. Dessa forma, nós não temos essa perspectiva de ideias inatas. Letra C, associar a certeza do intelecto à imutabilidade da verdade. Meus amores, se nós temos a perspectiva de imutabilidade, quer dizer que as verdades não mudam. e o texto fala exatamente o que? O oposto. Porque, se as verdades não mudam, se as verdades são valores eternos, não há ou não haveria o que questionar. Dessa forma, descartamos a letra C. Letra D, conciliar o rigor da investigação, a inquietude do questionamento perfeito, achamos assertiva da questão. De fato, ele fala sobre rigor, olha, mesmo aqueles que pretendem construir uma filosofia absolutamente positiva, no sentido de que? De estabelecer métodos, rigores investigativos, então, de fato, há uma complementação do comando nesta alternativa, portanto, ela é assertiva da questão. Bruno, por que não poderia ser a letra E? Olha o que a letra E diz. Compatibilizar as estruturas do pensamento aos princípios fundamentais. Galerinha, se você se prende aos princípios fundamentais buscando somente compatibilizá-los com as estruturas dos pensamentos, isso implica dizer que você está buscando por verdades absolutas. E se você está buscando por verdades absolutas, você não poderia ser considerado, na visão do Melo Ponti, um indivíduo atrelado às atividades filosóficas, porque você estaria perdendo de vista o questionamento, a inquietude, a necessidade de novas cobertas, novos saberes. Beleza? Ficamos por aqui. Ficamos por aqui.